Fala galera beleza, bom gente, hoje né galera, tô aqui, bora fazer mais um vídeo, né galera, de como conseguir, né galera, a caixa verde, assim, muita gente não pegou e quer pegar, e, né galera, então eu vou estar ensinando aqui como ganhar, beleza, e gente, esse vídeo bater aqui, né galera, 4 likes, beleza, vou estar fazendo um vídeo de como ganhar, né galera, essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui, beleza, essa caixa aqui, né, se vocês quiserem, se vocês quiserem, não entendo, 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 não ent Muito complicado de você ter uma sorte Beleza? Pra achar Pra... Como eu posso dizer, né, galera? Pra... Você vai ter que ter uma sorte gigante Deixa eu abaixar aqui 3, 1, 1 Eita, pega quase no ar Nossa Ai, gente, é um meio beleza Pra não ter problema Você não está aqui Você não tem que estar encontrando Não é encontrar, né Você não tem que ter uma sorte Porque eu acho que é muito Essa história 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 Ela é muito Essa história E mora bem no final Essa história Essa história Então Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 E aí